Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, hoje vamos dar continuidade aos nossos temas de linguística falando sobre fonética, o estudo da fonética. E para a gente começar esse trabalho aqui, vamos deixar claro que compreender que não há relação biunívoca entre som e letra é uma tarefa árdua. Um bom conhecimento de fonética e fonologia é fundamental para auxiliar na produção escrita daquele que está sendo introduzido na escrita de uma língua. E assim a gente inicia o nosso trabalho aqui. Vamos entender um pouco do som. Apesar de o aparelho fonador produzir, em princípio, inúmeros sons, os sistemas fônicos são específicos a cada língua, isto é, as línguas não dispõem dos mesmos fonemas. Isso a gente chegou a comentar na aula passada. Em outras palavras, aquilo que é traço distintivo numa língua não é em outra. Em espanhol, por exemplo, o timbre vocal, ou, por exemplo, é sempre fechado. O que dificulta para o hispânico aprendiz de português notar a distinção entre escova e escova, ou entre avô e avó. Enfim, em espanhol, diferentemente do português, não há este traço opositivo entre o, o fechado, o fechado, e o ó aberto. Diremos que em português estamos diante de dois fonemas. Tal informação, no entanto, não é válida em espanhol. Tudo bem? Então, para as pessoas que falam espanhol, inclusive para os meus alunos da Colômbia, um beijo para vocês. Há essa diferença, essa, na verdade, o o dos hispanohablantes, não há essa diferença igual na língua portuguesa. Então, escova, ok. Agora, a gente fala escova, escova, que aí é o verbo, e escova é um substantivo. Então, nós temos essa diferença. No espanhol, não tem. Nem todos os sonhos são utilizados para fins linguísticos de gerar no enunciado uma diferença de sentido. Há sons que funcionam na composição de palavras e outros que não. Além disso, cada língua possui seu próprio subconjunto de sons distintivos. Então, cada língua tem esse sistema. Sons que servem para diferenciar um termo do outro, que operam na composição das palavras. Ou seja, vai cooperar na composição das palavras. Nem todos os sons que pronunciamos em português têm o mesmo valor no funcionamento da nossa língua. Alguns servem para diferenciar palavras que se identificam. Por exemplo, a palavra erro. Eu posso falar erro ou erro. Um timbre fechado ou aberto da vogal tônica é suficiente para estabelecer uma oposição entre substantivo e verbo. Então, aqui, novamente, eu tenho erro ou erro. E aí é esse timbre tônico, fechado ou aberto, que vai trazer a oposição entre um substantivo e um verbo. Fonética, fonologia e som. Fonética, termo aplicado desde o século XIX para designar o estudo dos sons da voz humana, examinado suas propriedades físicas, independentemente de seu papel linguístico de constituir as formas da língua, ou seja, independente da sua função, da sua pertinência linguística dos sons. Eu falei isso também na aula passada. Também falei isso na aula passada. que a fonética está ligada à parole. Lembrem disso. Há três modos principais de descrever os sons linguísticos. Pela composição, pela distribuição na cadeia da fala e pela função. Pela composição. Observar-se, há de que modo ele se compõe, quais são suas características e suas propriedades. Tal metodologia e interesse vão ao encontro das preocupações da fonética. Pela sua distribuição na cadeia da fala, quais posições podem ocupar, quais distinções podem ser notadas, estaremos indo além do caráter físico dos sons e pela sua função. Tanto a fonética quanto a fonologia estudam o som da fala. Essa semelhança, no entanto, não é suficiente para afirmarmos que o objeto de estudo dos dois campos é idêntico. Então, a gente não consegue afirmar que o objeto de estudo, tanto da fonética quanto da fonologia, seja o mesmo. Por quê? Enquanto a fonética se volta para o estudo do som, propriamente dito, buscando descrever e explicar sua composição, a fonologia ocupa-se da distribuição e da função do som. Qual é a função do som? Para a fonética, o estudo do som independe de sua pertinência linguística. Então, para a fonética, o estudo do som independe da sua pertinência linguística. Isto é, as relações estabelecidas pelos sons no sistema da língua ficam de fora do estudo. Já para a fonologia, as características físicas, as propriedades do som, só têm importância quando desempenham alguma função na língua. E aqui, quando a gente começa a relembrar um pouco das aulas passadas, que a gente vê o valor linguístico, de signo linguístico, de função, de forma e substância, a gente começa a dar um start, a lembrar dessas aulas para conseguir entender alguns conceitos aqui, para relembrar alguns conceitos. A fonética, como diz Dubois, estuda os sons da língua em sua realização concreta, independentemente da sua função linguística. De novo, a fonética estuda os sons da língua em sua realização concreta, independentemente de sua função linguística. A fonética é a ciência que apresenta os métodos para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles sons utilizados na linguagem humana. A fonética busca trabalhar com os sons propriamente ditos, sempre assim, propriamente ditos, como eles são produzidos, percebidos, e que aspectos físicos estão envolvidos em sua produção. Então, como os sons são produzidos, percebidos, e quais aspectos físicos estão envolvidos em sua produção. são abordagem fonética, escolas e transcrição fonéticas. Vamos ver aqui. O estudo dos sons pode ser de três maneiras, pode ser feito de três maneiras diferentes. Esses três modos básicos de estudo constituem verdadeiras escolas voltadas à descrição do som da língua. Os sons podem ser, então, estudados do ponto de vista da sua produção pelo aparelho fonador do remetente dos signos. Então, a gente tem aqui que ele pode ser estudado pela produção. E aí, a gente está trabalhando com a fonética articulatória, que preocupa-se com o que ocorre no aparelho fonador no momento da produção do som. A gente vai ver aqui algumas diferenças na produção do som. Do ponto de vista dos efeitos físicos que eles provocam no ouvido do destinatário, ou seja, em quem está ouvindo, ou seja, na transmissão. E aí é a fonética auditiva que leva em conta a percepção que o ouvinte tem dos sons. E do ponto de vista das propriedades físicas das ondas sonoras que se propagam do remetente ao destinatário, ou seja, como são percebidas. E aí a gente está falando da fonética acústica, que vai estudar as propriedades físicas das ondas sonoras, estas que são formadas pela passagem do ar do aparelho fonador, ok? Então, acontece que a descrição do efeito acústico de um fonema não se faz com termos precisos, semelhantes ao que se usam para descrever os movimentos do órgão que participam da produção do som. Então, aqui, essa parte da fonética acústica não trabalha com termos precisos, ok? Mas a gente vai entender um pouco quais são as propriedades físicas das ondas sonoras que são formadas pela passagem do ar. Pela passagem do ar. A gente vai ver também que tem a diferença das vogais para as consoantes e que isso causa, como isso acontece, tudo bem? Fonética articulatória. Lembrando que a fonética articulatória é o quê? É a parte da produção, ou seja, é a primeira. Aqui é a primeira. A produção. Produção. Será que minha letra vai ficar boa? Claro que não, mas tudo bem. Produção. A chamada fonética articulatória encontra-se em virtude dos estudos comparativistas do século XIX bastante desenvolvidas. Daí serem os fonemas descritos e classificados frequentemente em função das suas características articulatórias, ainda que se note atualmente uma tendência de associar a descrição acústica à fisiológica ou de realizá-la paralelamente. E foi naquele século que se começou a sentir a necessidade de um alfabeto fonético internacional. Isto é, de um alfabeto fonético que servisse para a transcrição dos sons de toda e qualquer língua. O IPA, International Phonetic Alphabet, elaborado e promulgado pela Associação Internacional de Fonética desde 1988, é o mais utilizado pelos linguistas e já sofreu várias modificações. Um alfabeto fonético permite a transcrição de qualquer som, de qualquer som, de qualquer língua. Ele é utilizado de forma geral. Sempre que possível, empregamos em nossas transcrições fonéticas o alfabeto fonético internacional. Porém, houve a necessidade de se fazer certas adaptações e acrescentar alguns sinais necessários para a transcrição de sons de variedades da língua portuguesa para os quais não existe sinal próprio naquele alfabeto internacional. Porque ele é algo mais geral, então a gente tem que adaptar. Aqui eu tenho a imagem em alguns símbolos. Então, quando eu tenho algo labial, ele pode ser bilabial ou lábio dental, nós vamos ter alguns símbolos aqui. Quando eu tenho o coronal, quando eu tenho o dorsal, o radical, tem alguns símbolos. As consoantes coartipuladas, as consoantes não pulmonares. Aí, a gente tem aqui quando é voiceless, quando é voiced, ou seja, quando eu tenho um... É um sistema de som, né? É um sistema de quando é mais extensa ou mais forte ou menos forte. Isso aqui, a gente... Eu não vou trabalhar exatamente aqui a parte desse alfabeto, porque é um pouco mais complicado, mas eu trouxe para nós os sinais que adotamos no português do Brasil e é isso que a gente vai ver aqui agora. Essa aula vai ficar um pouquinho mais extensa, mas vale a pena. Vogais, nós temos aqui o A, que vai ser do PÁ, do GÁ, do FÁ e do DRÁ. Ou seja, quando eu falo PÁ, eu tenho esse Azinho aqui, tá? Agora, quando eu falo CAMA, CANA, ó, AN, ANA, ANA, AMA, eu tenho esse AN, AN, então eu tenho esse sinalzinho aqui. Quando eu tenho PÉ, FERRO, SEDE, ó, PÉ, FERRO, SEDE, eu tenho esse sinalzinho aqui, quando eu tenho MEDO, SABER, REGAR, SEDENTO, SEDE, esse E, que parece que eu tô fazendo um Ezinho assim, E, eu tenho esse Ezinho aqui, esse sinalzinho aqui. Quando eu tenho PÓ, ou COLA, ou COLO, ou COCA, ó, 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 olha aqui a boca, ó, então eu tenho esse sinalzinho aqui. Agora quando eu tenho MORRO, MORRO, FORÇA, ORÇA, CORRER, CORRER, MORAR, ó, a diferença, ó, PÓ, ó, ó, eu tenho esse sinalzinho aqui, tá? Quando eu tenho VIR, BICO, ICO, SEDE, SEDE, ou SEDE, aí depende, mas aqui eu vou falar SEDE, SEDE, CORRE, RI, ó, eu tenho esse sinalzinho aqui, e perceba que aqui é o I e aqui é o E, mas eu tenho um som de I, SEDE, SEDE, CORRE, CORRE, tal, I, I, tá? E esse sinalzinho aqui pra falar de BAM, BU, BU, SU, SU, CARO, CARO, RU, RU, Ó, U, U, como se fosse U, essas são as vogais. nós temos as semivogais, PAI, PAI, Ó, PAI, PAI, FEITO, 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 VAIO, VAIO, IO, IO, Ó, IO, IO, você tem esse sinal. E quando você tem a semivogal, PAO, PAO, U, Ó, PAO, é diferente de BAMBU, e PAO, PAO, ÁGUA, ÁGUA, GUA, 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 É diferente, OK? Então, é esse sinal. É, as consoantes, nós temos esse sinal para BRAVO, BRAVO, AMBUCH, BUSH, BOI, Ó, BOI, BOI, a gente vai ver que ela é BI, 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 LABIAL, BI, BOI, tá? O D, esse sinalzinho aqui para DAR, DAR, ANDAR, IDA, 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 ESPADA, DA, DA, OK? Nós temos esses dois sinaizinhos aqui, quando nós estamos falando Rio de Janeiro, São Paulo, que é o DI, DI, percebam, DIA, DIA, SEDI, DI, DI, parece que é um D e um Z, DI, DIA, DIA, tá? Nós temos o G de GUA, DE AGORA, GORA, GORA, AGRADO, G, GRADO, G, G, GUARDA, então a gente tem esse somzinho, PAI, 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 CAPRINO, PRINO, CAPRINO, PRIMA, PRIMA, PI, PI, P, P, esse sinalzinho para o T, TU, TU, CANTO, CANTO, TU, TATU, TÁ, TÁ, OK? Nós temos esse som, esse sinalzinho aqui para o TCH, TCH, que a gente vai falar que ela é africanada, se eu não me engano, é, deixa eu ver aqui, lá na frente a gente vai ver o termo corretinho, tá? Então aqui, TCH, TIA, TCHIO, 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 SETCH, como se fosse um TX, TCHIO, TCHIO, de repente, de TCHIO, TCHIO, tá? E tem esse som aqui do Mato Grosso do Sul, CHAVE, CHAVE, ENCHER, ENCHER, CHAVE, CASA, PORCO, QUE, é esse o símbolo, MAR, AMIGO, MAR, AMIGO, DE N, N, NADA, CANO, e aqui, nesse sinalzinho de VINHA, CAMINHO, CAMINHA, aí você percebe que ele é nasalado, CAMINHA, bota a mão aqui pra falar, CAMINHA, VINHA, MANHÃ, tá? Esse somzinho do NH, é esse somzinho aqui pra galera do espanhol, tá? CONSOANTES, LAMA, CALO, LÁ, 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 LAMA, LAMA, OK? E eu tenho esse sinalzinho aqui, que é o do SU, é esse L com tiozinho aqui, que é o SOL, SOL, ALTO, ALTO, BRASIL, BRASIL, que é a galera do sul, não fala assim desse jeito, né? Mas, eles não falam o nosso SOL, como se fosse o U, no Rio de Janeiro a gente fala como se fosse o U no final, eles falam SOL, SOL, ALTO, BRASIL, OK? É o mais limpo, esse som. Nós temos aqui, FILHO, FILHO, LHÉ, MELHOR, aqui era pra estar grifado também, então eu vou ter grifo um só, mas é MELHOR, FILHO e LHÉ, esse LHÉ. Quando a gente lê, principalmente a galera que é hispanohablante, vai falar FILHO, LIHOR, como se fosse um LI, LIHOR, MELHOR, MELHOR, tá? Então esse som, FILHO, LIHOR, MELHOR, tá? Aí é esse símbolo aqui. CARO, CARO, CORES, DAR, CARO, CORES, DAR, DAR, então é esse som. Agora, quando eu tenho um som de vibração dupla, CARO, RODA, RATO, CARO, RODA, RATO, tá? F, FILHO, AFIAR, FI, FI, FERNANDO, FERNANDO, F, F, tá? VINHO, UVA, VERLIZ, É esse o símbolo. SABER, ó, olha o símbolo aqui do S, SABER, POSSO, CÉU, CAÇA, SABER, POSSO, CÉU, CAÇA, olha a diferença agora de CASA, que é com esse símbolo aqui, ó, CASA, AZAR, EXAME, EXATO, ZÁ, ZÁ, ZAN, ZÁ, CASA, CASAR, EXAME, EXATO, ZZ, se você colocar a mão aqui, você sente, ó, ZZ, ok? E aqui o nosso símbolo para CHAVE, CHA, XAROP, e aqui no Rio de Janeiro a gente fala ESTE, ESTA, ISTO, com esse som de SH, parece um rádio fora da estação, tá? E nós temos esse símbolo para JÁ, GENRO, e aqui no Rio de Janeiro, MEJMO, ó, ZZ, MEJMO, GENRO, ZZ, ó, ZZ, você sente de novo aqui e aqui, MEJ, ZZ, 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 GENRO, MEJMO, ZZ, 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 então esses são os sinais que a gente utiliza aqui no Brasil, tem como a gente fazer a escrita de uma palavra com esses sinais, e aí a pessoa que vai ler, ela já entende qual é a pronúncia teoricamente correta que ela deveria fazer, ok? Bom, aqui a comparação entre o português e o francês, né? De NEGRIR e de POPOTER, eu não lembro como é a pronúncia aqui, de NEGRIR, que a gente percebe que o AI no francês, o AI no francês tem som de E, a gente tem o OU, o OU no francês, OU, vai ter som de U, U, ok? A gente vai ter, por exemplo, o OI, vai ter som de UAH, bonsoir, suar, UAH, ok? Então, são sons diferentes que nós temos aqui, tudo bem? Vamos lá. O verbete, eu não vou ler isso aqui tudo não, tá, gente? O material está aqui, é só baixar. Nos indica que é preciso compreender também que o alfabeto fonético, aquele alfabeto fonético, afinal, dele fazem parte letras e sinais que não estão presentes em nosso alfabeto. Isso nos mostra que o alfabeto fonético é composto não só por letra, mas também por vários sinais geacríticos, ok? Essa composição do alfabeto fonético procura dar conta da amplitude de sons das diferentes línguas humanas. Então, a gente tem outros sinais para reparar, para mostrar alguns sinais diacríticos, tá? Alguns sinais diacríticos para ampliar esse alfabeto, tudo bem? O termo geral letra emprega-se para designar cada um dos sons, cada um dos elementos gráficos de que é constituído um alfabeto e que são utilizados nas escritas alfabéticas. As letras podem não corresponder a nenhum som efetivamente realizado, como é o caso do nosso H, que na maioria das vezes ele não tem som, ele não é igual no inglês que tem som de R de vez em quando. O nosso ele não tem som, ok? As letras podem indicar um fonema, como o A pronunciado, ou vários, como um X, tá? Por exemplo, o X eu posso ter som de X, eu posso ter som de CH, eu posso ter som de Z, tá? Então, vai depender muito. É, enxame, exame, olha a diferença do som. É, excelente, excelente, então, é a diferença, né? Diacríticos são sinais gráficos que conferem às letras ou grupos de letras um valor fonológico especial, especial. Em português, são tradicionalmente usados diacríticos ou acentos agudos, graves, circunflexos, para assinalar a tonalidade ou tíngle das vogais, tá? Então, a gente faz alguns usos de sinais diacríticos, como tio, acento circunflexo, avó, avô, a gente diferencia essas palavras através desse sinal. A gente consegue, inclusive, mostrar quem é o masculino e quem é o feminino por causa do sinal e da entonação que a gente vai utilizar graças a esse sinal. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Abordagem fonética, classificando e descrevendo os sons. Então, aqui, vamos classificar as vogais, tá? De forma rápida. Quanto à região de articulação, elas são anteriores ou palatais, centrais ou médias, posteriores ou velares. Quanto ao grau de abertura, elas podem ser abertas, semiabertas, semifechadas ou fechadas. Quanto ao papel da cavidade bucal e nasal, elas podem ser orais ou nasais. E quanto à intensidade, elas podem ser tônicas ou átonas. Já as consoantes, quanto ao modo de articulação, elas podem ser oclusivas ou constritivas. As constritivas podem ser fricativas, laterais ou vibrantes. Quanto ao ponto de articulação, elas podem ser bilabiais, lábio-dentais, língua-dentais, alveolares, palatais e velares. E quanto ao papel das cordas vocais, podem ser surdas ou sonoras. Quanto ao papel da cavidade bucal, podem ser orais ou nasais. Então, essa é uma classificação basicona tanto das vogais quanto das consoantes. Vejamos aqui. Lugar de articulação. Quando eu falo que ela é bilabial, ela vai fazer isso aqui. Esse é o movimento. Pá, boa, má, má, tá? Má. Lábio-dental. Faca, faca, vaca, faca, vaca. Dental. Data, data, nada, ó. Nada. Lá-ta, tá, tá, ok? Aveolar. Ela vai falar data, zapata, nada, lata. Lá-ta, ok? Aveolar. Cadê? Alvéolo palatal. E aí, nós temos aqui o tia. Tia, que é esse som que a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Tia e dia. Mas também pode ser pro chá, chá e já. Lembrando que a gente pode ir grifando com os sinais, tá? Que a gente viu aqui, ó. É legal fazer esse exercício aqui também. De tia. Cadê? Tia. Dia. Tia. Dia, tá? A gente pode usar esse sinalzinho aqui. E o já aqui, ó. Tá? Pra fazer representação lá. É legal fazer esse exercício. Cadê? Palatal. Vai ser, ó. Banha, nha, palha. Banha, palha. Velar. Casa, gata, rata. Casa, gata, rata. Tá? Cá, cá, rá, gá. Tá bem aderto. Glotal vai ser rá, rata, rata. Ok? Trabalhando com a glote. Beleza? Aí aqui tá falando, ó. Permitem observar que na língua portuguesa os fonemas P, B e M são bilabiais. Ao passo que F e V são lábio dentais. E se a gente viu aqui, não precisa explicar exatamente isso aqui, tá? Nós temos também as oclusivas, né? São consoantes orais. Então, ó. Tá, tá, cá, bar, dá. Ok? Nasal, má. Quando você fala má, apesar dela ser bilabial, má, mas você sente que ela é nasal. Coloca a mão aqui assim, ó. Má, má. Você sente vibrar o seu nariz. Nua, nua. Banho, ó. Você bota a mão, você sente vibrar. Ela é nasal. Então, fricativa. Nós temos fé, fé, vá, zapata, chá, já, rata. Tá? Você tem a passagem central na corrente de ar. A passagem central na corrente de ar. Tá? Cadê? Africada. Eu falei africanizada, né? Eu acho que alguma coisa se falei errado. É africada. Quando a gente fala de chá, já, tia, dia, a gente tem esse chá, já, chá, já. É, cadê? Vibrante. Ah, nós temos a vibrante simples, cara, brava, cara, caro, esse r, 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 tá? E a vibrante múltiplo, que é carro, r, é mais cultural, r, marra. A retroflexa, carta, carta, marra, r, marra, carta, simples. E as laterais, palha, lha, sal, 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 la, la, palha, lha, sal, ok? Terceiro fator de classificação das consoantes. Vamos lá. Então, a gente viu aqui o primeiro fator que foi da articulação. O segundo fator que a gente viu a abordagem, agora, a abordagem fonética. Vamos voltar para recapitular aqui. Vamos voltar, vamos voltar. A gente viu a fonética articulatória. A gente viu que tem, na parte da produção, que é a fonética articulatória. A gente viu que é como são transmitidos, que trata da fonética auditiva, que leva em conta a percepção do que o ouvinte tem dos sons. E a gente vai ver também a fonética acústica, que trata da parte de como eles são percebidos. Então, a gente viu a fonética articulatória. A gente viu a percepção dos sons. Vamos lá. E vamos falar dos terceiros fator da classificação das consoantes. Diz respeito à vibração das cordas vocais. De acordo com esse fator, as consoantes podem ser classificadas em surdas ou sonoras. Isso a gente também viu lá na frente. Nós temos que, com as sonoras, há a vibração das cordas vocais. O mesmo não acontece com as surdas. Exemplo de sonoras. B, D, G, V, Z. E surdas são P, T, K, S. P, T, K, S. A gente pode fazer esse exercício para você tentar perceber. Você pode colocar a sua mão aqui para você tentar perceber isso. Eu vim fazendo isso já ao longo da aula. Bota a mão aqui, bota a mão aqui para você sentir vibrar ou não. Quando as cordas vibram, nós temos os sonoros. Quando elas não vibram, nós temos as surdas. A diferença entre vogais e consoantes é que para as consoantes o ar é obstruído de alguma maneira, enquanto a passagem do ar é livre para as vogais. Ao se produzir M, T e S, percebe-se que no primeiro caso há uma obstrução do ar nos lábios. E o ar sai pelo nariz. Por isso ela é nasalada. No segundo caso, o ar é completamente obstruído. Tem. Tem. Por algum tempo nos dentes. Quando eu falo T, T, T. Então, o T está aqui. T, T. Ok? T, T. Mas também não sai. Para o S, o ar não é obstruído na cavidade oral, mas também não sai livremente. S. Quem faz aula de música sabe que uma das técnicas de respiração é justamente a gente ficar falando S. ficar soltando esse ar assim, tá? A língua deixa um pouco espaço para o ar sair e este faz uma espécie de fricção. Por outro lado, quando você produz A, I, U, o ar sai livremente. Não há nenhum articulador na cavidade oral que obstruiu o seu caminho. A obstrução ou não do ar é crucial para distinguir os fonemas consonantais, com obstrução na passagem do ar, dos fonemas vocálicos, passagem livre do ar. E a gente viu aqui que as oclusivas nós temos consoantes orais, que tem tá, 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 ok? E aí, quando está falando aqui para a gente não confundir, tá, dos fonemas vocálicos, é diferente, tá? Ali é fonema oral, aqui é fonema vocálico. Uma coisa é fonema consonantal, e aí o fonema consonantal, ele pode ser um fonema oral, tá, para não confundir com o fonema vocálico, que ele tá falando da vogal, que tem a passagem livre de ar, ok? Estudar a produção dos sons da fala, observando aspectos fisiológicos e articulatórios, é o grande objetivo da fonética. Então, estudar a produção dos sons da fala, observando aspectos fisiológicos e articulatórios, é o grande objetivo da fonética. Com isso, torna-se possível descrever e classificar o som das línguas naturais. Resumindo, a fonética é a disciplina que estuda o som da fala, observando seus aspectos fisiológicos e articulatórios, e ela efetuou a distinção entre som e letra, tá? As letras são elementos gráficos que constituem um alfabeto, elas são utilizadas na escrita alfabética. Uma letra pode não corresponder ao som, ou ao contrário, a mais de um som. Isso a gente viu lá também, a gente viu nessa aula aqui também, ok? A criança, quando começa a aprender a escrever, muitas vezes ainda não domina as convenções da língua, da língua escrita. E por escrever volta com U ao invés de L, é por causa do que ela ouve, tá? Porque muitas das vezes a gente não fala, volta, volta, volta. Então o som, ela escreve como ela escuta, tudo bem? Para tratar de todas as nuances sonoras das línguas, a fonética criou o alfabeto fonético, que é formado por letras e sinais diversos, que buscam transcrever detalhadamente os sons das línguas naturais. Tudo bem que a gente também acrescenta e adapta esse alfabeto fonético aqui na nossa língua portuguesa. A distinção entre som e letra e a invenção do alfabeto fonético são duas das grandes contribuições da fonética ao estudo das línguas. Essa disciplina se distingue da fonologia por considerar aspectos físicos e materiais do som, ao passo que a fonologia se preocupa com a função desempenhada pelos fonemas no interior do sistema linguístico. E é que a gente tem que lembrar também da distinção de lang e parroli. E a gente viu isso na aula passada. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha ficado claro esse conteúdo. Deixe o seu gostei, deixe um comentário. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!